Jura que não vais ter uma aventura Dessas que acontecem numa altura E depois se desvanecem Sem lembrança vou amar E por isso mesmo se esquecem Jura que se tiveres uma aventura Vais contar uma mentira Com cuidado e com ternura Vais fazer uma pintura Que o ciúme é queimadura Que faz o coração sofrer Jura que não vais ter uma aventura Porque eu hei de estar sempre à altura de saber Que a solidão é dura E o amor é uma fervura Com cuidado e com ternura E a razão não serena Mas jura Que se tiveres uma aventura Ao menos que vale a pena E a razão não serena E a razão não serena E a razão não serena Obrigado.